Oi gente, bem-vindo a mais um programa Papo de Negócio e Franquia. E dentro da nossa série de programas do Grupo Calais, nós temos aqui de novo nosso amigo Sidney, de muitos anos, um grande empreendedor aí do mercado de franquia, um expoente aí que está trazendo exemplos aí de franquias de muito sucesso e já ajudou muito o nosso setor. Então hoje nós vamos falar de uma franquia que é muito interessante, que é a Minutri, que são lojas de comidas saudáveis congeladas, que ele tem como sócios o Murilo Rosa e a Fernanda Tavares. Sidney, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Paulo, pela oportunidade. Você está aqui falando aí das suas franquias. E eu gostei demais aqui dessa ideia da Minutri. E eu queria te perguntar se essa Minutri, ela lembra aquela empresa francesa, a Picard, que é uma rede de lojas de comida congelada. É isso mesmo? Isso mesmo. Essa foi a nossa inspiração. Nossa, eu sou um fã número um da Picard. Sempre que vou a Paris, não importa o hotel que eu estou, eu vejo onde tem uma Picard lá certo, para comprar alguma coisa, é espetacular. A Minutri nasceu, Paulo, de um sonho de um meu sócio, na verdade, o meu sócio original desse projeto é o Rafael Mendonça. Ele é o CEO de uma SA chamada Monama, que é uma fábrica, que é uma fábrica brasileira, que existe já há 10 anos, uma fábrica totalmente isenta de glúten e lactose, sem traços, sem nada. É uma das poucas no Brasil, porque existem algumas outras no Brasil, fábricas que têm traços de glúten e lactose. E para quem é celíaco, para quem tem doença, isso é gravíssimo. Para nós, talvez, que estamos aqui hoje, que não sofremos desse transtorno alimentar, eu sofro de lactose. Meu problema é... Eu sou intolerante à lactose. Mas qualquer produto que eu como, que está escrito lá, sem lactose, já me atende. Porém, a pessoa que tem problema de glúten, ou seja, o celíaco, esse sim é um grande problema. Ele pode até morrer se ele comer algum produto que tem traços de glúten. Então, a nossa fábrica, a Monama, é uma das únicas do Brasil que não tem nenhum traço de glúten. Então, todos os nossos produtos Minutri, eles são isentos, 100% de glúten e lactose. Para quem não tem essa doença, não muda nada. Porque o gosto é o mesmo, a qualidade é o mesmo, o preço é o mesmo. Embora hoje, quem tem problema de glúten, sabe quanto é mais caro um produto sem glúten. O nosso não. Ele é o mesmo preço, com qualidade. E quando o Rafael veio me buscar como sócio, ele estava querendo alguém que gerisse esse modelo que ele criou, inspirado na Picard. e foi aí que eu tive acesso a essa informação, porque eu não tinha. As coisas, às vezes, caem, acontecem na vida da gente. Por acaso, oportunidades alcançam quem trabalha muito e quem é responsável. E aí o Rafael veio me procurar, porque ele já era dono dessa fábrica, criou o modelo Picard na cabeça dele, e falou assim, eu não sei gerir franquias, eu sei que você pode me ajudar nesse projeto. E começamos a desenhar esse projeto, durou dois anos esse planejamento, ele estruturou a fábrica para criar linha própria, que até então a Munama fazia produtos com várias marcas, e aí nós criamos todo o processo que hoje é Minutri. Criamos toda a marca, criamos todo o projeto arquitetônico, criamos todo o plano de negócios, criamos toda a reunião de importância dessa alimentação saudável, fizemos várias entrevistas focus group, enfim, fizemos todo um trabalho antes de colocar esse projeto no ar. E eu já tinha colocado para a minha família que eu não teria nenhum mais franquia na área da alimentação, de tão difícil que é. Como ele trouxe esse projeto inédito, que eu não precisava manipular os produtos, eu falei, bacana, isso é legal. E é isso que é a Minutri. A Minutri são produtos congelados, saudáveis, sem glúten, sem lactose. E é onde você encontra isso, tudo junto, numa loja, e você escolhe o que você quer comer. E o segredo, além de não ter lactose e glúten, que eu acho que esse é um diferencial muito grande, mas o segredo é você primeiro ter receitas que realmente sejam apetitosas para te fazer o produto congelado. São pratos prontos, né? Ou não? Então, a nossa diferença é essa. Nós temos pratos combinados, então, por exemplo, você escolhe um estrogonofe de carne. Isso, é o prato pronto. Ele vem acompanhado de arroz, normalmente, e de qualquer outro acompanhamento. Normalmente são três. Mas aí, Paulo, escuta só. Se você gosta do estrogonofe de frango, gosta do arroz, mas não gosta desse outro acompanhamento, aquele prato você descarta. Então, inteligentemente, o que nós criamos? São combinações separadas que você pode... Mas que dá para fazer combinações. Você pode ter um almoço, um jantar... Nós temos 200 SKUs, ou seja, 200 possibilidades de pratos separados, que dá mais de 10 mil combinações. Eu posso hoje fazer o frango com o arroz com a farofa. Ah, isso foi inteligente. E cada... Esses combinados, eles são separados, ou seja, embalagens individuais de 100 e poucas gramas, onde eu escolho aquilo que eu quero comer aquele dia. Então, eu não estou amarrado àquele prato único. Pô, que bacana, belíssima ideia. Então, imagina, com esses 200 e poucos SKUs, eu faço mais de 10 mil combinações. E você é o chefe. Eu quero hoje comer frango desossado, com arroz, com pulenta. Tem lá. Eu quero comer frango desossado, mas eu não quero arroz, mas eu quero uma farofa, eu quero uma quinoa, eu quero legumes. Você que faz. Você leva esse produto para a sua casa, esse trio, ou quatro, ou cinco, ou dois, ou um, e você come daquilo que você... E como é que é o processo de congelamento? Esse é o nosso segredo. Você tem ideia? A fábrica fica em Etupévo, a fábrica da Monama, que faz nossos produtos hoje da Minutri. Os pequenos produtores da região entregam um produto lá. Esse produto passa por uma série de higienizações, de testes para ver se realmente o produto... De rastreamento, porque nós temos comida orgânica para a criança, de seis meses até dois anos de idade, comida orgânica, 100% orgânica, chama-se Empório da Papinha, que também é nosso. A Minutri vem do Empório da Papinha junto. E esse produtor entrega o produto, isso passa por um rastreamento, para saber se realmente ele é orgânico. Se não for orgânico, ele vai para uma outra linha, que é o da Minutri, que a Minutri não é comida orgânica, e sim sem glúteos, sem lactose e sem conservante. Vai para a linha de produção e o grande segredo vem aí. Esse produto sai da linha de produção, já embalado individualmente, e entra num ultracongelamento, de menos 40 graus, e esse choque térmico é que faz com que o produto seja rigorosamente contido numa forma que depois de descongelado, ele não fica aguado. Ele não perde a qualidade. Ele não perde a qualidade, não perde a sua essência, não perde o seu grau de... Além de não contaminar nada. Esse é o grande segredo. Então, um baita investimento. Então, o ultracongelamento, a gente fala que o nosso conservante é o gelo. O gelo é que conserva o alimento, assim como tem hoje. E na loja fica a quantos graus? Fica num freezer com menos 20 graus, que é um freezer hoje normal, freezer vertical, horizontal. E quando o cliente chega lá, ele retira aquele produto, leva para a sua casa. São diversos freezers para diversos produtos. Nós temos, inclusive, alimentação para pet. Nós temos hoje comida para cachorro. Não é mais ração, é comida. Porque o cachorro pode comer comida. Isso faz uma diferença tanto para gato como para cachorro. Então, vai desde criança até idoso. Nós temos vários tipos de comida. Nós temos comida para quem é low carb. Nós temos comida para quem quer fazer alimentação fit. Nós temos comida vegana. Tem pessoas que não comem, hoje, carne de qualquer espécie. Então, nós temos comida vegana. nós temos comida para idosos, com pouca... com pouca... com pouca... com pouco sal. E nós temos comida infantil e temos comida pet. Então, para cada um desses graus de lixo de preço do mercado, nós temos os pratos que atendem esse tipo de... Qual o tamanho dessa loja? É uma loja pequena, que vai de 50 a 70 metros. Depende, logicamente, do modelo de negócio. São dois modelos. Um menor, chamado compacta, que são 50 metros quadrados e um pouquinho maior, que é a partir de 70 metros quadrados. É bem tipo da Picard, lá na França. Lá é... Eu acho que é até menor. Lá deve começar com uns 35, 40... Como nós temos um pouquinho mais, nós temos 200 SKU, você tem mais que... Você tem um espaço maior. Porque, além de com o produto congelado, nós também temos secos. Então, nós temos, por exemplo, alguns secos. Nós temos tudo embalado. Não é granel. É tudo embalado. Nós temos hoje chips, nós temos eifo saudáveis, nós temos chips saudáveis, nós temos... Como fala? Aquela pasta de amendoim. Nós temos brigadeiro saudável, nós temos beijinho saudável. Brigadeiro saudável. Imagina isso. Um tentador, hein? Muito tentador. Onde é que você tem essa louca? Aqui, em Moema, nós temos uma e vamos inaugurar brevemente aqui nos Jardins outra. Então, nós temos várias lojas. Aliás, tem um crescimento fantástico. Porque hoje, a população, Paulo, está se preocupando com a alimentação. Sim. A gente é o que a gente come. Eu ouvi falar isso, né? Nós somos aquilo que nós comemos. Quando você come mal, hoje, talvez, você não sinta nenhum tipo de reação. Mas o tempo vai te mostrando isso. Você começa em tupiveia, começa a ter problemas de infarto, interrupção. você começa a ter vários tipos causados pela sua alimentação errada. Então, comer bem não significa luxo hoje. É necessidade. As crianças, principalmente, hoje em dia, têm que aprender a se alimentar melhor. Sabe por quê, Paulo? Não é sadio uma criança comer um produto cheio de conservantes. Você pega uma caixinha de suco, tem mais conservante ali do que um suco em pó. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você come, o que você dá para as crianças e o que você dá para o idoso. Eu lembro completamente do meu pai, e vai ficando cada vez mais idoso, você vai tendo alguns cuidados. Chegou uma época que ele já não queria mais comer comida com pouco sal, porque não tinha gosto. Então, hoje, nós temos todo um preparo de que a comida fica gostosa, porque ela é feita com ervas que são naturais, mas que dão sabor ao alimento. Então, isso tudo realmente é uma transformação na área da alimentação saudável. E é o que nós fazemos muito bem. É interessante, porque isso aqui é um oceno azul. Eu não conheço nenhum... Ninguém com loja física... Isso aqui é um oceno azul, isso aqui vai crescer. Vai. Parabéns. Vai. E o nosso plano de expansão para os próximos cinco anos a chegar em quatrocentas franquias pelo Brasil. Já estamos hoje quase... Também vai ter master, né? Não. Nessa não tem master. essa é direto com vocês. E o modelo, Paulo, te cortando, é muito simplificado para o franqueado. Ele vai ter uma loja que não tem manipulação. Esse pode ser um investidor, né? Esse pode ser um investidor, porque ele vai ter todo o controle de estoque. É só controlar o negócio. É só controlar e ter uma equipe realmente preparada para poder... É poucas pessoas, né? Quatro pessoas no máximo quando trabalham de segunda a segunda ou duas quando trabalham no horário habitual. Fantástico. É muito... E você vai fazer delivery também? Já temos. Nós temos o e-commerce. Nós temos uma plataforma de e-commerce e o franqueado recebe os pedidos e entrega na casa das pessoas congelado. E a pessoa pode fazer o seu planejamento para a semana, para a quinzena ou por mês. Porque o produto dura seis meses no congelador. Poxa, que fantástico. E a... Você pensa em usar, aliás, nas suas franquias, a ideia do franqueado múltiplo, franqueado que tenha mais de uma franquia, em alguns casos... Nós já temos. Isso está hoje em evidência no Brasil. Antigamente, o franqueado, ele era fiel àquela marca e vestia. A gente falava aquela camisa e não tirava mais. Hoje, a nova tendência do mercado é multifranqueados. Ou seja, ele tem a minha marca, ele tem a do outro e a do outro, desde que não sejam concorrentes entre si. Claro. Porque não é ético o cara ter uma minutre e ter uma outra concorrente. Claro. Ter um instituto na Rickman e ter uma outra concorrente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Multifranqueados, não concorrentes entre si na mesma atividade. Qual vai ser o investimento da minuta? É muito baixo. Hoje nós estamos falando menos de 200 mil reais com taxa de franquia e tudo mais. E assim, todo o suporte para esse franqueado, manipulação de alimento zero na loja, ou seja, não há desperdício, não há desperdício, é zero. Não tem risco de ter que cortar um tomate, o tomate está todo, jogar metade fora, zero. Não tem perigo de contaminação, que talvez seja o problema mais crítico hoje. Nós temos, inclusive, Paulo, uma coisa que é hoje notória, lanches para as crianças, para levar na escola. então imagina assim, a preocupação de uma mãe hoje, o que eu vou fazer para o meu filho levar para a escola hoje na lancheira? Nós temos já o lanche pronto, sem glúteos, sem lactose, sem conservante, natural, onde a criança leva para a escola. Poxa, que legal. E esse investimento, vocês estimam o retorno em quanto tempo? De 18 a 24 meses, realmente uma rentabilidade como toda a área de alimentação não é muito alta, estamos falando de uma rentabilidade de 15 a 18%, e é o que hoje tem a área de alimentação. A área de serviços, hoje, você tem uma rentabilidade muito maior, mas cada área é na sua área. O que você acha que vai faturar uma unidade dessa? A nossa estimativa está sendo muito bem alcançada, em torno de 80 a 100 mil reais por mês, uma loja de mais ou menos 70 metros quadrados. O que nós temos? A venda na loja, nós temos o delivery e algumas lojas também têm o auto-serviço. Então, você pode chegar lá como se fosse um restaurante, você pega o seu produto do freezer, põe no micro-ondas e você mesmo prepara o seu produto na loja. Ah, que legal. Nas pequenas, não, na compacta não tem. Sim, na outra maior. Mas na maior, você pode fazer o seu autoconsumo. E todos os produtos, eles têm só a Monama que fabrica 70%? Ou tem outros fornecedores que vão fornecer? Tem outros fornecedores. Nós temos 70% hoje Monama e 30% outros fornecedores que também com a mesma qualidade da Monama, nesse caso, não é sem glúten, sem lactose, mas nós cuidamos com muito cuidado de contratar fornecedores que atendam os requisitos básicos que são produtos sem conservantes, produtos que são feitos com qualidade, que tem a certificação vigilância sanitária, então a gente toma todo o cuidado para homologar um fornecedor. Qual vai ser o território dessa franquia da Milutri? Território? É, o franqueado ele vai ter um território, ele operar, como é que vocês estão planejando? Depende muito da região. Tem regiões que vai ter um único franqueado. Santa Ega, por exemplo, uma cidade pequena. Deixa eu pegar São Paulo, Morumbi. São Paulo é por bairro. Morumbi, é por bairro. Aí você vai ter um no Morumbi, você vai ter um no Santo Amaro, você vai ter outro no Jardim, você vai ter outro no Moema, você vai ter espalhado realmente por bairros. Em algumas regiões ele vai ser o exclusivo daquela região porque não dá para você crescer hoje ainda porque é uma alimentação que ainda está começando. Alimentação saudável devia ser para todos, mas infelizmente ainda não é assim que o brasileiro pensa, mas já está crescendo para isso. Hoje nós temos uma alimentação com muito mais eficiência. Hoje é assim, o brasileiro está comendo melhor de segunda a sexta e não sabe domingo ele, como fala? Detona. Enfio o pé na jaca. Mas pelo menos segunda a sexta a alimentação está sendo muito rigorosa para quem não tem problema de saúde. É lógico. E como é que o Murilo Rosa e a Fernanda entraram nisso? Pois é. Eu já com esse projeto pronto, montado, comecei a pensar quem gosta desse tipo de alimentação e descobri que a Fernanda Tavares através de uma amiga ela me falou que a Fernanda Tavares é vegana e já há muitos anos. E aí foi vendo a história da Fernanda e um amigo meu que hoje é meu sócio me levou para o Murilo. O Murilo gostou demais do projeto, levou para a Fernanda e os dois ficaram sócios no mesmo dia. Olha que legal. No mesmo dia. E hoje eles são nossos sócios na Minutes. E eles ajudam na divulgação, aliás, essas personalidades que você tem, o quanto elas pesam na divulgação do negócio e na expansão da rede e no sucesso do próprio negócio? Paulo, eu digo assim, que eles ajudam muito na divulgação porque eles têm uma mídia social intensa. A Ana Rickman tem 10 milhões de seguidores, a Sabina Sato 17 milhões, o Murilo Rosa e a Fernanda mais de um milhão. Isso ajuda muito na divulgação. Mas o que realmente eles ajudam é no dia a dia na empresa com os sócios porque eles não são só garoto propaganda ou garoto propaganda. Eles são atuantes mesmo. A gente tem conselhos de sócios e eles dão opiniões, dão sugestões. Então eles atuam mais do que o nome. Eles atuam no negócio. Mas ajuda muito. Estratégicamente, eu acho que você foi. muito inteligente. Porque um dos problemas de, por exemplo, você pegar uma Minutri e torná-la conhecida não é fácil. Não é? A gente sabe quanto dinheiro precisaria para poder investir em publicidade, etc. Isso facilita muito. Facilita, Paulo. Porque hoje, o trabalho do franqueado também na ponta tem que ser intenso. não adianta ficar só a franqueadora e investir numa marca como um todo. O franqueado também na sua região tem que ficar conhecido. Eu falo assim, o cara na sua região tem que ser lá o prefeito. Ele tem que conhecer os estabelecimentos, ele tem que fazer parcerias, ele tem que chegar nos condomínios e dizer que ele existe, ele tem que chegar nas academias e dizer que ele existe, tem que fazer trabalhos com nutricionistas da região. porque a nutricionista ela direciona alguns clientes para esse tipo de alimentação. Então, isso realmente há uma total incumbência do franqueado de buscar os seus clientes também. E tudo isso junto faz com que o nosso negócio seja de muito sucesso. Olha, fantástico. Gente, conhecemos aqui mais uma franquia inédita no mercado brasileiro. Vai ser lançada na próxima feira de franquia agora em junho no dia 26 no Expo Center Norte. Pavilhão Azul. Que o Grupo Calais vai estar lá com todas as suas franquias. E eu queria agradecer muito Sidney por ter participado do nosso programa. Obrigado, Paulo. E só reforçando isso que você falou da feira da BF, eu vou estar lá na feira com os meus sócios. A Ana Ricker estava lá, o Murilo Rosa estava lá, a Fernanda Tavares estava lá, a Sabrina Sato estava lá e o Rogério Flauzino estava lá. Então, todos irão nos prestigiar na feira da BR. E para saber isso é só entrar no seu site ou você colocar o calendário. www.calais.com.br O calendário depende muito da agenda deles. Lógico. Então, são quatro dias, nesses quatro dias pelo menos um deles estava lá. Que ótimo. Então, não percam participar da feira de franquia e aí vocês vão poder conhecer e conversar mais com o Sidney, com a equipe dele sobre todas essas franquias que são fantásticas aí para o mercado. Sidney, mais uma vez obrigado, muito sucesso para você. Que venha novas franquias e que você faça essa transformação e crescer com muito sucesso. E fazer o franqueado feliz, eu acho que é isso que é o mais importante. E o cliente também. Cliente e franqueado felizes. Se o cliente e franqueado não estiver feliz, a minha franqueadora nunca será feliz. Sem dúvida, aí o investidor vai ficar feliz. É isso. Muito obrigado, gente e até o próximo Papo de Negócio e Franquia. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto